Porra, agora essa é a minha favorita do disco, hein? E agora essa é a minha favorita do disco, hein? Eu vou te sorprender do que sou capaz Só você ganhou, não há mais Eu vou te sorprender do que sou capaz Varei, com стороны e línguas Tô de mar, vou se virar contra o esticado E a cura sobre ele, não vai sopor dos empilados Tô de saco, Senhor, não há tempo mais Agora vou se solteir, tudo que soltava Tô de saco, Senhor, não há tempo mais Agora vou se complicar com o amor Por causa de me solta a paz Oh, meu, 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 meu E o que eu tenho agora? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL